Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Nós vamos dar início a este culto de segunda-feira que é um culto de glorificação ao Senhor. É um culto onde nós não fazemos pedidos ao Senhor, mas é um culto separado para a gratidão, para a glorificação do nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e pelo Seu povo. Agora, convidamos os que estão conosco a fazermos uma oração de invocação a Deus, dando início a este culto na presença do Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. E nesta oração fazemos a nossa confissão das nossas falhas por atos, palavras e pensamentos. E rogamos ao Senhor a comunhão, estarmos ligados a Ti, Espírito, para que o nosso coração seja uma fonte de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Nós iremos agora cantar um louvor de clamor, que é uma confissão que fazemos a Deus através deste louvor. Vamos cantar juntos? Ao sentir o teu perdão por teu sangue reminor, recebi libertação. alegria do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor Que traz luz ao coração Quero dar-te, meu Senhor Quero dar-te, meu Senhor Toda minha gratidão Aleluia, glória a Jesus Quero dar-te, meu Senhor Quero então te adorar Pois em comunhão estou Pois em comunhão estou Em minha alma te exaltar Aleluia, eu te dou Aleluia, glória a Jesus Aleluia, glória a Jesus Meus irmãos, Davi escreveu dizendo O Senhor é a minha lâmpada O Senhor é a minha candeia E essa é a grande verdade dos salvos O Senhor é a nossa luz O Senhor é a nossa lâmpada que ilumina a nossa vida E é por esse motivo que nós vamos glorificar agora Porque o Senhor é a luz divina É aquela luz que um dia se acendeu Que nunca vai se apagar Porque Ele é a luz eterna Vamos glorificar por esse brilho Que nós temos na nossa vida Senhor, nós glorificamos o Teu nome Nós bendizemos ao Senhor Por mais uma oportunidade De poder estar aqui Para glorificar o Teu nome Por aquilo que o Senhor tem realizado Na vida do Teu povo No nosso lar Na nossa família Nas igrejas Naqueles que o Senhor tem trazido A Tua casa a cada dia E nós glorificamos por tudo Em nome de Jesus Amém Bendito seja o nome do Senhor Agora, nesse mesmo sentido Nós vamos cantar junto Com o Hino das Crianças O louvor A luz que brilha mais que o sol A luz que brilha mais que o sol A luz que brilha em mim A luz que dissipa as trevas Assim é Jesus em mim A luz que brilha mais que o sol A luz que brilha em mim A luz que brilha em mim Assim é Jesus em mim A luz que brilha mais que o sol A luz que brilha em mim A luz que muda o meu caminho Assim é Jesus em mim A luz que brilha mais que o sol A luz que brilha em mim A luz que brilha em mim A luz que muda o meu caminho Assim é Jesus em mim A luz que brilha mais que o sol A luz que brilha mais que o sol A luz que brilha mais que o sol Assim é Jesus em mim A luz que brilha mais que o sol A luz que brilha mais que o sol A luz que brilha mais que o sol Graças a Deus. Nós teremos agora, por um dos nossos pastores, uma palavra de glorificação ao Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós bem dizemos. A tua igreja, ela enaltece o teu nome pelos benefícios da eternidade, Senhor, por tuas revelações. Pela doutrina estabelecida no meio de nós. Nós bem dizemos porque somos um povo feliz, um povo alegre, porque temos a presença do Senhor no meio de nós. Nós te bem dizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós cantaremos agora o louvor Encontrei um grande amor. Na verdade, um dia nós encontramos esse grande amor que aquece a alma, que cura as feridas, mas antes de encontrá-lo, foi o Senhor que nos encontrou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Até trazemos a memória quando Jacó, orientado por sua mãe Rebeca, foi buscar o cabrito para fazer um guisado para seu pai. E o texto nos narra que quando Jacó foi buscá-lo, o animal saiu ao Senhor e o conto. Essa é a nossa grande experiência de salvar o céu. Quando nós fomos buscar o Senhor, o Senhor Jesus veio ao nosso encontro e preencheu o nosso coração. Então vamos glorificar juntos agora o Senhor por esse grande encontro que nós tivemos Encontrei um grande amor. Encontrei um grande amor Amor que sara a dor Que cura as feridas E traz sentido à vida Amor que aquece a alma Amor que aquece a alma Com forma e a calma O coração aflito e o faz Alcançar a paz Amor verdadeiro Encontrei em ti Jesus Que foi demonstrado Vale da cruz Amor lindo e duro Amor tão sincero Amor que aquece a alma Que não se mede Nem se pode Comparar Amor incomparável Amor incomparável Que fez meu Jesus Morrer inocente Naquela cruz Amor que é mais forte Que a própria morte Que me salvou Agradecer Agradecer Amor 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 Nós iremos agora ler dois versículos da Palavra de Deus em glorificação ao Senhor, que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 124, versículos 6 e versículos 7. Vamos ler então em glorificação ao Senhor. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, por que os passarinheiros desejam tanto prender os pássaros e colocá-los em gaiolas aprisionados? Qual o grande valor do pássaro? É o seu canto. É os cânticos lindos que Deus nos deu na criação. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor e os pássaros louvam ao Senhor com seus cânticos maravilhosos. Por isso, eles querem ser alvos dos caçadores, dos passarinheiros. O grande valor que nós temos é o louvor da alma remida. A igreja fiel, o salvo, ele tem um cântico especial. É o cântico de uma alma que foi remida de toda a sua dor e foi remida em Jesus. Então, por isso, tantos laços, tantas armadilhas, tantas mentiras para engaiolar, aprisionar os salvos. Mas hoje, como servos, hoje como igreja, nós trazemos ao Senhor essa glorificação. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa. O laço quebrou, o laço dos passarinheiros quebraram e nós escapamos, escapamos em Jesus. Escapamos pelo poder do sangue de Jesus para continuarmos como hoje é que fazemos. Deram ao Senhor o nosso cântico pela salvação, pela presença dEle, pelos seus benefícios e, principalmente, pelo nosso novo lar no céu. Estamos aqui peregrinando, mas nós bendizemos ao Senhor o cântico da igreja, porque há um lar nos esperando. E o homem vai à sua eterna casa, onde lá, na casa do Pai, quando estivermos com o Senhor, vamos louvá-lo eternamente. Vamos cantar juntos esse louvor, ouvir esse louvor e estarmos glorificando. Um novo lar me espera. Um novo lar me espera. Vou com Jesus morar. Que alegria sem paz. A quem entreguei a minha vida. A quem entreguei a minha vida. Pois não me moveu na cruz. Louvado seja o nome do Senhor e a graça maravilhosa do Senhor Jesus. O grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a Santa Comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre todos vós hoje e até a vinda gloriosa de Jesus. Amém. E haverá um pastor pronto para poder te atender e orar pela sua vida e te orientar. E por fim, também deixamos aqui um QR Code para aqueles que querem enviar alguma experiência, que querem compartilhar algo que Deus fez na sua vida ou falou contigo através dos conteúdos da Igreja Cristã Maraná. Assim encerramos e desejamos a todos a paz do Senhor. Amém. 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 Amém.